Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao canal Célia Fusse. Eu tô aqui com a Laurinha pra mostrá-la um pouquinho pra vocês, né? Essa princesinha que tá aqui dormindo, tá de meia, tá de bórezinho, né? E o Noah também tá aqui dormindo, só que ele tá de manguinha curta, né? Também de bórezinho e meia. Mas não posso deixar de mostrar o Léo, gente. Olha que fofura que tá aqui do lado da mamãe também. Só que ele tá de mijãozinho com a naninha dele. Tá acordadinho ainda. Acabou de mamar, tá acordado. Bom, mas hoje eu quero pedir pra vocês já deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. Vocês estão vendo essas três fofuras? Mas não é sobre eles que eu vou falar não, gente. E sim sobre a minha nova coleção de bichinhos que aumentou. E eu vou mostrar pra vocês as fofurinhas que eu tenho, tá bom? Então, logo, logo vai ter mais vídeos com o Noah, com a Laurinha e com o Léo. Agora, vamos lá que eu vou mostrar a minha coleção de bichinhos atualizada pra vocês. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção atualizada de todos os bichinhos que eu já peguei na máquina, tá? Não lembro bem a ordem, mas eu vou explicar pra vocês. Como vocês viram no vídeo anterior, eu tinha pego, era cinco ou seis, se eu não me engano. E agora eu estou com doze, né? Eu já estou com doze bichinhos. E, corrigindo, estou com treze bichinhos, né? Bastante. E pretendo aumentar mais ainda essa coleção. Bom, agora eu vou mostrar um por um, tá bom? O elefantinho, como vocês viram no vídeo anterior. O unicórnio, né? De bebezinho, bem pequenininho. Esse copinho aqui, que é um copo. Parece um copo, eu achava que era uma cenoura, mas é um copinho. Porque a cenourinha que tinha lá era diferente. A corujinha com sono, que eu falo. A raposinha, que é o husky, né? É o husky. Ai, essa girafinha é tão fofa. De neném, gente. Olha que delicadinha. Ai, depois peguei esse pezinho. É muito diferente. Eu achei ele bem... Olha, nunca tive um pezinho. Olha, pareceu o meu. Olha aqui. É muito fofinho. Todos eles são bem macios, né? São brinquedos bons. Coleção mesmo. Comecei a jogar, como eu falei para vocês, lá na minha loja. E agora, viciei. E decidi que vou fazer a coleção de bichinhos que eu pego. Bom, essa daqui tem uma história especial. Quando eu a vi, fiquei muito apaixonada. E essa zoiodinha também, que eu falo que é coleção dos olhinhos de vidro, né? Muito, muito apaixonada também. Olha aqui. É uma unicórnia totalmente com brilho, gente. As asas dela é maravilhosa. Eu coloquei todos aqui no chão para poder ficar mais fácil para vocês verem. Olha que gracinha. Aí, no mesmo dia que eu peguei a ovelhinha. Primeiro eu peguei a ovelhinha. Depois eu consegui pegar a unicórnia no mesmo dia. Eu vou deixar fotos aqui. Eu até coloquei lá no meu caixa. Quando eu peguei para vocês verem. Né? Mas depois, se eu relembrar, eu mostro a ordem. Coloco a ordem no final do vídeo. Essa ovelhinha é muito fofa. Muito delicadinha. Bem feita também. O primeiro da coleção dos olhinhos de vidro que eu falo que é Zoiudinho, né? Eu dei o nome de Zoiudinho. É esse aqui. Que eu dei o nome de Dudu. O verdinho, que é um dinossaurinho. Pela ordem da coleção. Não pela ordem que eu peguei, tá? Dos bichinhos de vidro. Primeiro foi ele. Depois foi a raposinha. Terceiro. Na ordem dos olhinhos de vidro. A unicórnio e a quarta gatinha. Mas, no total de todos, não foi essa ordem. Né? Mas o primeiro de todos, de todos que eu peguei mesmo, foi esse aqui. Primeiro. Então, é um mais fofinho que o outro, gente. Olha. A maioria tem etiqueta. Né? São bichinhos novos. Tem essa gatinha. Tem a unicórnia. A raposinha. E essa porquinha, gente. Com roupinha de... Sei lá. Ela tá vestida de quê? De diabinha. Sei lá do que ela tá vestida. Eu sei que eu achei ela muito fofa. Ela é muito delicadinha. Essa girafinha de neném. Já acho que eu até tirei foto com os meus bebês. Mas vai ter foto desses bichinhos no Insta também. E eu quero avisar vocês que todos esses bichinhos agora tem espaço no meu Instagram de bebês. Então, todos eles estão juntos, né? Eu vou aproveitar até mostrar aqui os bebês que estão comigo também hoje, no vídeo. E é apaixonante. Eu vou continuar a coleção. Né? Eu tava pensando em dar um desses aqui pro meu cachorro dormir. Mas eu não sei qual... Pra menorzinha, né? Porque os outros acham que vai morder. Mas eu acho que esse copinho aqui, ela vai gostar de dormir com ele. Se ela não estragar, né? Porque tem uns, assim, menorzinhos que eu falo. Podia dar pra ela brincar, pra ela dormir. Porque ela tem aquele... A minha cachorrinha Kiara tem aquele macaquinho de cachorro que você compra, né? Mas é super caro e... E ela mordeu. Primeiro o Apolo mordeu, que era do Apolo. E passou pra ela. Bom, agora eu vou mostrar os bebês aqui. Mas antes de eu continuar, eu quero falar pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. Tá bom? E falar que essa é a minha nova coleção. Além dos bebês reborns, pra quem não sabe, quem é novo aqui no canal, eu coleciono papéis de carta também. Tenho mais bebê pra chegar, tenho papel de carta pra chegar também, que eu já encomendei. E os bichinhos eu vou colecionando. Não estou comprando, estou pegando na máquina de brinquedos lá da loja que eu trabalho. E vindo pra cá, já aproveitava pra mostrar. Olha quem tá aqui. Gente, a Pietra. Ai, mamãe, a Pietra tá tão linda. Vamos ver se eu faço umas fotinhos dela lá fora. Eu deixei essa bonequinha com ela, né? Vocês nem estão vendo. A bonequinha é bem fofa. Eu quero trocar a roupinha dela hoje. Hoje é domingo. E aqui a Lívia também tá com uma roupa bem quentinha. Eu preciso trocar a roupinha dela. Já vou até pôr o cadeirão aqui em cima da cama. Pra poder estar trocando ela. Né, meu amor? Trocar você. Eu vou fazer a troquinha delas pra vocês. No próximo vídeo, tá? Eu mostro, eu vou gravar e mostro pra vocês a troquinha no próximo vídeo. Vocês sabem, né? Eu já tenho alguns bichinhos. Que nessa panterinha eu tenho faz uns dois, três anos que eu comprei. Pros meus bebês, a pantera corda rosa. Depois, gente, eu posso fazer um vídeo de todos os bichinhos que eu tenho. Independente dos que eu peguei na máquina ou que eu comprei. Eu posso fazer um videozinho pra vocês. E agora eu vou mostrar o Léo. O Léo tá aqui no cantinho da cama. Aqui, ó. Que fofurinha. Bem delicado, bem fofinho, ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Tá só de bórezinho com esse mijão bem levinho. Porque tá calor, né? Esquentou o tempo. Por isso também que eu vou fazer uma troquinha das meninas, tá? O vídeo da troca não vai hoje pro ar. Eu vou trocar Pietra e Lívia junto. Mas vai ter foto ainda hoje lá no Instagram dos bebês. Dos ursinhos e dos bebês. Tá bom? Um beijo, meus amores. Foi um vídeo rapidinho. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!